Desde já, obrigado pelo convite Para estar aqui Muito resumidamente Eu sou o Rui Barros Sou licenciado em Comunicação Pela Universidade do Minho Trabalhei entre 2016 e 2020 Na Rádio Renascença E desde fevereiro deste ano Estou a trabalhar no Jornal Público E antes de eu dizer Ou seja, antes de fazer aqui um breve passado Daquilo que é a história dos Jornalistas Mudados Em Portugal eu gostava Antes de dizer aquilo que eu acho que é Os Jornalistas Mudados Porque Acho que hoje em dia O termo é um bocado ambíguo Ou seja, eu não considero os Jornalistas Mudados Um jornalista que inclui números nos seus trabalhos Porque isso O jornalismo já fazia Há muito tempo E vai continuar a fazer Porque os números fazem parte da nossa realidade Sempre fizeram Portanto, eu não o considero Não considero um jornalista Que utiliza números nos seus trabalhos Um jornalista de dados Por si Nem considero um jornalista Que se dedica quase exclusivamente A números num jornalista de dados Porquê? Porque isso faria automaticamente Todo o jornalismo Por exemplo O jornalismo económico O jornalismo de dados O que não é verdade Então O que é que eu considero Um jornalista de dados? Considero Alguém que se dedica Quase exclusivamente a números Não é especializado em mais nada A não ser dados E tem como principal função Entrevistar bases de dados Sendo que Que considero ainda como Aqui um plus Ou alguma coisa que é Que torna efetivamente Um jornalista de dados Alguém que sabe programar Ou é um utilizador avançado de Excel Tem alguns conhecimentos De visualização de dados Sabe dizer o que é um scraper E sabe para que é que serve E sabe o que é que significa Limpar uma base de dados Ou seja Como também a Amanda falou um bocadinho Eu considero o jornalista de dados Um bocado um assessor Daquele Do computer assistant reporting Ou seja Do reporter auxiliado Por computador E se calhar Estou mais Próximo da concepção Do que é um Jornalista de dados Na ideia de um Lá fora Hoje em dia Já inventaram Nomes para tudo Mas Um journal coder Aquilo também já ouvi falar De journalist engineer Pronto Eu não gosto Não gosto muito De termo Acho que continua a ser um Jornalista de dados Mas este é aquilo Que eu acho que é Um jornalista de dados Pronto Assim uma breve história Do jornalismo de dados Português Sendo que Gostava Gostava de dizer Pronto Esta Isto é Uma versão 0.1 Porque é aquilo Que eu Compus Com base Na Minha experiência E naquilo que eu Fui vendo E posso estar A ser justo Para com algum Meio Ou para com alguém Mas acho Que é fiel À realidade Em 2013 Tivemos a primeira Jornalista de dados Numa redação Em Portugal Que é Que foi É a Raquel Ela entrou Entrou Na redação Do público Ao brigo De um programa De formação De jornalistas de dados E fez Este trabalho Na altura Que foi É considerado Acho que é Assim a primeira Primeiro grande trabalho De jornalistas de dados Que é publicado Que é publicado Em Portugal E mais tarde E mais tarde Mudou-se Para os preços Depois entrei eu Em 2016 Na Rádio Renascença Pronto Em que fiz Vários trabalhos Estive lá Até 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 O final Do Do ano Que acabou A Rita Que entrou Mais ou menos Na mesma altura Ou um bocadinho Mais tarde No jornal Público Em que Trabalhou Até ao final Do ano passado E depois Saiu Saiu E foi trabalhar Para uma Empresa Tecnológica E o Milton Que trabalha Numa Startup Que basicamente Utiliza dados Para incluir Estes pequenos cartões Que vocês podem ver Aqui no 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 ecrã De forma Automática Dentro de artigos E o ano passado Tivemos A primeira A primeira Nomeação Para o To Sigma Awards Que é No fundo O Do Data Journalism Awards E é isto Ou seja Estes são Os jornalistas De dados Em Portugal Ou seja Entre 2013 e 2020 Tivemos Quatro Jornalistas De dados Sendo que Uma delas Já não está A trabalhar Como jornalista De dados E é um bocadinho Este O cenário Que nós Temos Ou seja Pouca gente Poucos recursos E sem Grande Investimento Nesta Nesta área E com estas pessoas A querer fazer coisas São pessoas Que estão Muito Interessadas Em fazer Novas coisas Mas que acabam Depois por não ter Um ecossistema A funcionar Muito Muito Vibrante Assim Para fazer Uma comparação Espetafúrdia Esta foto Que vocês Têm À esquerda Foi Acho que foi A primeira vez Que 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 se Juntaram Todos Ou quase todos Porque faltou Milton Ali Quase todos Os jornalistas De dados Em Portugal Numa sala Quando Comparamos Com as fotos Do Cosa BR Vemos Que há Uma diferença Obviamente Que o Brasil Tem uma escala Maior E por isso É natural Que também Possa ter Mais Mais gente Mas ainda assim Parece-me Demasiado Desproporcional E parece-me Que o ambiente É muito diferente E eu vou Seguindo um bocado O trabalho Que a escola Dados faz E que Envolvendo As apresentações Que são apresentadas No quadro da BR Mas parece-me Que há aqui Uma Uma diferença Muito Muito grande E obviamente Que a questão Que eu Me coloco É Porquê Não é? Porquê Que Só temos Estas Estas Quatro Pessoas Não é? No listo De dados Neste Neste Número De anos Eu tentei Obviamente Que isto Novamente São São Hipóteses Que eu coloco E não estão Cientificamente Comprovadas Mas Acho que há aqui Um fator Muito importante Que é O início Do E se quisermos Colocar o início Desta nova Ideia dos Números de dados Que se começa Com o Data blog Do Guardian Em 2009 Ou pelo menos Se relocalizarmos Nesta data Em Portugal Não estávamos assim Ou seja Um dos maiores grupos De média em Portugal Estava a fazer Um dos maiores Despedimentos coletivos E Depois tivemos Dos anos a seguir Tivemos O FMI Em Portugal Tivemos Um contexto Económico Muito Complexo E os jornais Não tinham Não tinham Capacidade Ou seja No momento E esta É uma hipótese Que eu coloco No momento em que nós Tivemos Ou seja Tivemos O arranque Daquilo que seriam Os leis De dados Nesta versão Que nós estamos A discutir Hoje em dia As redações Em Portugal Estavam mais Preocupadas Em garantir Em garantir Não se quis Salvar postos de trabalho E garantir Sobreviver À crise económica E obviamente Que se calhar Não era A melhor altura Para Para pensar Ah vamos Há isto Que o Guardian Está a fazer Há esta nova coisa Podemos fazer Histórias Com isto Vamos investir Em alguém Com conhecimentos E capacidade Para Para Analisar dados E se calhar Isso explica Um bocadinho Esta atrasa Ou seja Mas acho Não pode ser Só visto Apesar De O setor dos média E se olharmos Para aquelas datas Que eu apresentei Ali atrás Percebemos que As redações Em Portugal Começam a contratar Os leis De dados Quando acaba Tudo isto Não é? E está aqui Mais que podemos Estoubecer aqui Uma população O setor dos média Está constantemente Em crise Em Portugal E portanto Isso também Ajudará a explicar As condições Precárias Em que esta gente Que eu vos falei De trabalho Mas acho Não pode ser Só isto E Esta Esta citação De uma tese Da Ana Pinto Martinho Que tentou fazer Em 2013 Um bocado Um apanhado De como é Que as coisas estavam Ela fala No estado embrionário Nesta altura Eu acho Que era mesmo Embrionário Mas eu Não Achei muita piada Esta 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 situação Dela Que ela Basicamente Nas entrevistas Conduziu com os diretores Dos jornais Percebe Que a maior parte Dizia Que Há uma abordagem Específica Por um listo de dados E até falam De alguns exemplos De trabalhos contados Eu não me recordo De nada Nesta altura E acho que não havia Nenhum Um listo de dados Especialidade Nas relações E portanto Desde duas Uma Ou Não havia Bem a noção De que era As jornais Mudados E havia Aquela concepção De que Em números As jornais Mudados E acredito Que isso Possa 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 ter Acontecido Ou então Era um Era um caso De De tentar Passar a ideia Que não Não estamos bem Não estamos a fazer isto bem Estamos 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 bem Não sei Pode ser Uma das duas Eu acredito Mais nesta Nesta semana E por último Acho que há um Acho que ainda Um grave problema De literacia Numérica A parte Dos jornalistas Treme Quando 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 a questão É Números A não é Matemática A maior parte Da Dos 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 Jornalistas Fazem uma formação Em humanidades Que até então Tinha muito pouco De Literacia Numérica E quem Ia para o Para o ramo Das humanidades Ia porque Muitas vezes Tinha medo Das matemáticas E achava Que aquilo Não era Não era interessante Não deixa de ser Não deixa de ser Engraçado Que aquelas pessoas Todas Que eu vos falei Aqui Pelo menos A Rita Sei que é A Raquel Não sei Fizeram Fizeram Formação Na área Das ciências No ensino Secundário E isso pode Ajudar aqui A explicar Não é Que estas Pessoas Que tinham Interesse nisto E que foram Por aqui Se calhar Fizeram Porque já Não tinham Tanto medo De matemática Como As outras Pessoas Mas continua A ser ainda Um problema grave Continuar A não ser Uma coisa Que Não suscita Muito interesse Que assusta Nas próprias Redações Notam-se Isso Quando se fala De números Quando se fala De uma folha De Excel Há sempre Uma insegurança Não é De Ok Mas eu não sei Se consigo olhar Para aquilo E Acho que ainda Temos um Grave problema Sendo que Não há Propriamente Formação Formal Na área Dos Não E Aquelas Pessoas Que eu vos Falei Fizeram Todas A sua Formação Com os Cursos Do Night Center Com muitos Dos conteúdos Que eram Publicados Que eram Publicados Online E basicamente Todos os dias A errar E a Batir com A cabeça Contra a parede E a perceber Que não sabiam Fazer aquilo Isso pode também Ajudar A explicar Aqui O estado Das coisas Dos linhas Mudadas Em Portugal E obviamente Que a questão Que eu me coloco E que Os Jornistas Em Portugal Se colocam E agora Ok Sinceramente Não sei Até porque Não vivemos Propriamente Em tempos Muito Estáveis E Vamos mergulhar Nos próximos Tempos Numa Forte Crise Económica E portanto Se é verdade Que vimos Uma ligeira Evolução E se calhar Já não estávamos Num estado Embrionário Estávamos Ali nos primeiros Nos primeiros Passos E na evolução E na Desbravar Terreno Sinceramente O que virá Aí assusta-me Um bocado E portanto Eu não sei Mas Se ignorarmos Do facto Que podermos ter Uma grave crise Económica Que vai afetar Muito O setor Dos médias Eu Noto aqui Algumas tendências Noto Noto Que o mercado De alguma forma Mexeu Se repararam As pessoas Todas Que eu vos falei Mudaram todas De Órgão de comunicação Durante Durante O tempo Em que trabalham Com a lei Santas Ou seja Há um Forte apetite Dos meios Por este Sane De profissionais O que percebem Que isto é interessante Isto dá para fazer Coisas interessantes Tenho a ideia De que há uma maior noção Do que é que faz No jornalismo de dados Eu quando Comecei o meu estágio Eu disse Eu basicamente Eu tinha acabado De sair de um emprego Para fazer um estágio Não remunerado Em jornalismo Porque eu precisava dele Para terminar Para terminar O meu mestrado E Basicamente Eu cheguei à redação E disse Não, não Eu venho para cá Venho trabalhar de graça Portanto eu quero fazer isto Porque eu acho muito interessante Ter as leis de dados Mas não havia Bem a noção Do que é que era As leis de dados Havia esta noção De que Ok, trabalha com dados Mas quando eu dizia Olha Isto Vai-me demorar Tempo Porque eu tenho que limpar A base de dados As pessoas não percebiam O que é que isso significava E porque é que Um profissional Tinha que perder Um dia A limpar uma base de dados E o que é que isso significava E para que é que isso servia Ou seja Houve aqui um processo De aprendizagem Que é natural Ao longo Ao longo Ao longo Dos tempos Acho que Também Criou-se aqui Uma coisa Que é Que é boa Mas também Pode ser muito Muito Má Que era aquilo Que eu estava A falar Há pouco Que é Tinha-se a vontade De ter O que os outros têm Ou seja Vemos A Renascença O público A fazer um trabalho De dados A conseguir um ângulo Original A conseguir Uma Uma forma Diferente De olhar Para as coisas E percebemos Ok Eles só conseguem Fazer aquilo Porque têm um Um liste de dados Então eu quero Um liste de dados Isso é bom Porque teria aqui Apetite Para este ano De profissionais Depois tem o lado O lado negro Que é o que eles chamam Síndrome do New York Times Que é Estas relações Passaram Passaram Estes anos Todos A dormir Não é Sem fazer um Grande investimento Neste ano De profissionais Neste ano Depois do deles E agora Vem Um trabalho Espetacular Do New York Times E nós queremos Fazer isto Nós queremos Ter isto Queremos fazer Uma coisa assim Eu acho Isso muito positivo Acho Bom Que o jornal Queira Ou seja Se o modelo For o New York Times Se o modelo For o Guardian Acho Bom Mas quer dizer Há aqui que gerir Expectativas E quer dizer O New York Times Faz aquilo Porque tem Das melhores equipas De dados No mundo E tem Uma experiência Acumulada Desde 2009 Não sei quando Começaram a primeira Equipa de dados Deles Mas sim Nota-se Claramente Que houve aqui Um trajeto E nós ainda Não estamos a fazer Sendo também Que há Mais E aqui Parece Contraditório Com o que eu disse Em cima Mas há mais noção Do que é que é possível No sentido De Ok Já percebe Para que é que serves Um scraper Não é Ou o que é que ele Em teoria Está a fazer Eu sinto Sinto um bocadinho Isso Sinto que Quando eu digo Olha Eu para fazer isso Preciso de Descrever um scraper Porque os dados Não estão públicos E tenho que recolher Os dados De uma página Qualquer Isso vai demorar Uns dias ainda A produzir o Scraper Mas Há esta noção De que vai compensar Ou seja Ok O tipo vai perder Ali 3 dias Que eu não sei O que é que ele Está a fazer Porque eu nem sei O que é um scraper Mas Sei que Se conseguimos Aqueles dados Podemos conseguir Uma história E isto Acho que é Acho que é positivo E por fim Tenho esta impressão Que há Há uma noção De que é um género De jornalismo Que dá credibilidade À marca Mas também Consegue boas audiências Há um bocado A Amanda Estava a falar Que ainda Ainda havia Um bocado De medo Por parte Do leitor Quando apresentávamos Aqueles trabalhos E eu concordo Com ela Ou seja Concordo que Às vezes O fetichismo Tecnológico Do jornalista De dados Sobrepõe-se À construção De uma boa história Eu concordo Mas o que eu sinto Também É Como estes trabalhos São Tão fora da caixa Tão originais Não são Os simples E atenção Os simples Que tem tudo complexo Como todos os jornalistas sabem Não é o simples Recolher um som Recolher uma boca Recolher um vídeo Como tem ali Potencialidades Como por exemplo A personalização Do texto Para o leitor Como tem ali O facto De eu Eu o leitor Poder explorar Aqueles dados À minha maneira Eu sinto Pelo menos Com os meus trabalhos Que eles conseguem Ter uma audiência Muito boa Porque as pessoas Gostam daqueles Gentes de conteúdos E portanto O que eu vou sentir Por parte De quem Gere Estas coisas É que Há uma noção De que isto dá Credibilidade À minha marca Porque é Inovador Interessante É A última bolacha Do pacote Mas por outro lado Que isso Não impede Que ele só faça O texto Chato Que vai ter Dez leitores E não vai interessar A ninguém Mas dá-me Credibilidade Como marca Acho que há ali Um muito livre Interessante Que eu sinto Que as pessoas Percebem Percebem isso Pronto Acho que consegui Tracer aqui Um panorama Muito rápido Daquilo que é Realidade portuguesa Se calhar De alguma forma Posso ter sido Injusto De uma forma Como eu tracei As coisas Mas acho que Tentei ser O mais fiel Possível E se tiverem Questões para mim Ou alguma coisa Que querem me perguntar Estejam à vontade Que querem me perguntar Que querem me perguntar Que querem me perguntar